No vídeo de hoje, venho compartilhar com vocês duas receitas super simples, fáceis e saborosas usando, gente, leite em pó, leite ninho. E uma dessas receitas que eu vou compartilhar hoje foi enviada pela seguidora querida Renata Gonçalves. Renata, um beijo, minha linda. Obrigada pelo carinho. Fiquei muito feliz com o resultado. Se você também tem alguma receita, alguma dica pra compartilhar aqui comigo, quer ver por aqui pelo canal, já deixa aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer em trazer nos próximos vídeos. Chega de conversa e simbora lá conferir o passo a passo, o preparo dessas receitas maravilhosas. E a gente vai começar conferindo o preparo dos docinhos de leite em pó. Pensa, gente, numa delícia. E pra você preparar, você vai precisar colocar meia caixa de leite condensado em uma panela. Vale destacar que essa foi a quantidade que eu usei. Se você quiser mais, é só dobrar os ingredientes. Em seguida, eu vou adicionar duas colheres de sopa de leite ninho em pó. E uma colher de sobremesa de manteiga. Eu gosto de botar bem pouco. Se você quiser mais, fica à vontade. Leve ao fogo, de preferência fogo baixo, e vá mexendo até misturar e ficar em ponto de desgrudar da panela, começar a borbulhar. Esse será o ponto certo. Daí a gente tira e coloca pra esfriar. Passado alguns minutos com o docinho já frio, mais durinho, você começa a preparar. Pode ser na colher, polvilhando no coco ralado, que inclusive fica maravilhoso, ou enrolando com os docinhos tradicionais. Costuma enrolar com a mão molhada, não gruda, pode ficar tranquilo e fica perfeito. E claro, você também pode polvilhar no leite em pó, que fica perfeito. Esse docinho fica maravilhoso, é simples de fazer e lembra bastante beijinho, só que tem um sabor menos doce. Como a pessoa que é uma formiguinha, gente, eu amo os dois, são maravilhosos. Na segunda receita, a gente vai conferir o preparo da pipoca de leite ninho. E já confesso que foi uma surpresa pra mim, tanto no preparo quanto no sabor. Em uma panela tradicional, você vai adicionar os ingredientes no fogo ainda desligado. Então a gente vai começar com meia xícara de óleo, meia xícara de água, meia xícara de açúcar e meia xícara de milho. Sim, tudo misturado na panela. Você começa a mexer com a colher e logo em seguida você aí sim liga o fogo alto. Deixa a panelinha aberta lá e fica de olho, você vai ver que vai começar a borbulhar, mas vai demorar alguns minutos pra estourar. Se você perceber que tá demorando muito, você tira um pouquinho de água com a colher. Daí você vai perceber que vai começar a estourar um, dois milhos. Nessa hora você vai correr pra tampar a panela e vai mexendo de minuto em minuto dessa forma, como eu tô mostrando, pra que não queime e todos os milhos se estorem. A panelinha ficou em silêncio, parou de estourar milho, tá na hora de tirar e tacar o leite em pó. A pipoca tem que tá bem quentinha pra que o leite em pó grude, fique mais saborosa. E aí você vai misturando de pouquinho em pouquinho. Usei meia xícara de leite em pó, tá? Bem pouco mesmo. E tá pronta a nossa pipoca gourmet, pipoca de leite ninho maravilhosa. Me surpreendeu e eu fiquei muito feliz com o resultado. Se você gostou do vídeo, já sabe. Clica aqui no gostei pra saber que você gostou. E se você quer conferir essa e mais outras receitas, se inscreva no canal. E confira a playlist logo aqui embaixo pra que você confira também outras receitas que já passaram por aqui. Lembrando que você que já me segue aqui, me segue lá no arroba turda beleza. Agora também tem um Instagram de gostosuras, Instagram de comidinhas. Lá vou compartilhar com vocês receitas, dicas de cozinha, achados, tudo que a gente adora pra nossa querida cozinha. É arroba turcozinha, segue lá e eu vou ter o maior prazer de ter vocês comigo. Um grande beijo, fique com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!